Música Decolei a sua canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Pra você, mudei o ponte de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sempre parece que quando falo eu não tô te escutando Fica bravo assim, mas é que eu tô babando Viajando o seu jeito de falar não é por nada Eu, às vezes, acho até que tô sonhando Move bem, eu tô me iniciando Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Eu mudei, melhorei Tá na cara O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou Sei que parece que quando falo eu não tô te escutando Fica bravo assim, mas é que eu tô babando Viajando o seu jeito de falar não é por nada Eu, às vezes, acho até que eu tô sonhando Move bem, eu tô me iniciando Pra ter certeza que tudo é real O amor, o amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Eu mudei, melhorei Tá na cara O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou